A todos é um programa que vai atender a todas as regiões do Brasil. Então, aqui na região centro-oeste, como vocês falaram, Goiás foi escolhido, Goiânia foi escolhida por ter, temos hoje, destaque nos índices de redução de violência no nosso estado, com bons reflexos em todo o país. Então, o secretário nacional está vindo com a equipe técnica, são reuniões técnicas, nós vamos tratar de convênios, nós vamos tratar de ações integradas, vamos receber também aqui, a partir de hoje à tarde, o secretário de segurança dos outros três estados da região centro-oeste, Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, comandantes gerais respectivos, delegados gerais respectivos, além de equipes técnicas. A gente espera que não seja, não é uma reunião festiva, é uma reunião de trabalho, são reuniões de trabalho, faremos visitas com as equipes ao Batalhão Rural, que hoje também é referência no país, a prevenção e o combate à violência no campo, nas áreas rurais, e também faremos visita à Escola Superior da Polícia Civil, que é hoje uma das mais, se não a mais bem equipada, bem estruturada também do país. Agora, eu sei que o senhor trouxe números também, principalmente com relação ao último mês, que foi o mês de setembro, né? Isso, nós vamos fazer também, aproveitar essa reunião, fazer a divulgação dos resultados, tanto de redução de violência, quanto de número de operações do trimestre, vamos fazer também um apanhado de 2020 e também de 2019, quer dizer, todo o período do governador Ronaldo Caiado. O destaque, no mês de setembro, é que nós tivemos o menor índice de homicídios dos últimos, pelo menos, dos últimos 10 anos no estado de Goiás. Ainda é um número alto, a gente espera, se não alcançar zero, chegar próximo a zero, mas é um indicativo do belíssimo trabalho, trabalho de excelência, que as forças de segurança pública do estado de Goiás estão fazendo. A gente tem mostrado casos aqui, secretário, de grande repercussão, como o desse comerciante da 44 que morreu, e em menos de 24 horas a polícia já deu uma resposta. O caso do rapaz, o Murilo, que estava desaparecido, demorou um pouquinho, mas a polícia trouxe uma resposta, foi difícil mesmo localizar esse corpo, enfim. Mostra que a segurança pública do estado de Goiás realmente tem trabalhado muito a favor da população. Exatamente, assim, quando nós não estamos conseguindo evitar, fazendo apreensões de drogas, prendendo traficantes, prendendo assaltantes, nos antecipando a eventos criminosos, como no caso, por exemplo, do roubo a caixa eletrônico, que já fazem mais de 18 meses, mais de 18 meses que não temos um caso aqui no estado de Goiás, a gente tem conseguido dar a resposta rápida que a sociedade e que a justiça esperam. Esses dois casos realmente foram de grande repercussão, dada a ousadia e a violência dos dois. O caso do Murilo, que ontem as polícias acharam o corpo, mas já estava resolvido, quer dizer, quatro assaltantes já tinham se confrontado com a polícia militar, e mais um já tinha sido capturado. Enfim, demoramos um pouco, mas conseguimos dar uma resposta à família. Eu sei que não traz de volta, mas traz um conforto de que nós estamos atrás, sempre atrás de justiça e que Goiás a gente não vai permitir esse tipo de crime. Excelente, secretário. Muito obrigada pela participação. Manuela, e é isso que a população espera mesmo, né? Essa resposta, às vezes, não tão rápida como a gente espera, mas que ela venha, pelo menos seja elucidado o crime, tenha uma resposta para a população, e muitas vezes para uma família angustiada que está aguardando por isso. É, Natália. E isso que o secretário trouxe para a gente, ele trouxe, por exemplo, a redução do número de homicídios aqui no Estado, no mês de setembro, que foi considerável, e ele trouxe também essa questão dos roubos a caixas eletrônicos, né? Eu me lembro uma época aqui, Natália, em que a gente trazia praticamente toda semana. E alguns casos, aqueles que parecia coisa de faroeste, assim, né? Que o pessoal colocava a gente em cima de capô de carro, no interior do Estado, principalmente. E agora nós estamos há mais de um ano, então, sem nenhum caso aqui no Estado. Secretário, eu queria ainda aproveitar a sua participação. Em outras áreas, a gente sabe, como o senhor disse, né? Que realizando a apreensão de drogas, prendendo traficantes, prendendo pessoas com tráfico, suspeitas de tráfico, vocês estão tirando de circulação essas pessoas que cometem outros crimes. Mas outras áreas, por exemplo, roubo de carros, nós tivemos uma diminuição, e a gente também pode dizer que a pandemia também colaborou um pouquinho com isso? Bem, nós tivemos reduções em todos os crimes. Que bom. Todos os crimes, especialmente reduções mais contundentes, os crimes mais graves, como você colocou. Roubo de veículo, roubo de carga, roubo à instituição financeira, que nós acabei de falar. Você citou aí o exemplo do novo cangaço. Nós não tivemos nenhum caso de novo cangaço durante a gestão do governador Ronaldo Caiado. Então, zero. E é esse zero que a gente sempre procura. Então, nós temos a pandemia, assim, eu não posso dizer que atrapalhou ou ajudou. A gente faz um comparativo, por exemplo, com os outros estados. Dos 27 unidades da federação, somente seis hoje têm redução de homicídio, por exemplo. E Goiás está entre elas, puxando, inclusive, o grupo. Então, mesmo durante a pandemia, mesmo com a exposição, as forças de segurança não recuaram um milímetro no enfrentamento da violência. E os resultados estão por aí. E a gente fez um trabalho da polícia que a gente mostra diariamente, né? Sem dúvida, a polícia não descansa hora nenhuma. A polícia civil, a polícia militar não descansa uma hora nenhuma. O trabalho de inteligência é incrível. E por isso, nós estamos, graças a Deus, nesse ranking que é positivo da diminuição da violência entre os estados do país. Obrigada, secretário, pela participação. Obrigada, secretário, pela participação.